Amor, vamos lá ver o que o André e o Miguel estão fazendo. Coloquei uma tinta lá, estou com medo dele e está mexendo com ela. O que você está fazendo? Nossa, você pintou tudo isso? André? É você que está pintando? André? Olha aqui. Deixa eu ver a tua cara de danado. É você que está pintando tudo? Você pintou tudo isso aqui, André? Como é? Eu gostei. Parabéns. Nossa. Que legal. Você que pintou, Vi? Pintei. Rapaz, eu vou mandar para o vô agora. Aí, vô, que pintou sozinho. Olha. Rapaz, peguei no pulo.